Vamos viajar E descobri qual a cor da zebra Não se sabe ao certo Será que ela é branca e preta Ou será que é o inverso Olha o elefante Quantos quilos tem Eu duvido muito mesmo O que não passe de sem Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir Possa faz